Uma coisa que a gente tem que se preocupar é que a coprofagia é muito mais um problema veterinário, fisiológico Fisiológico, do que um problema comportamental Então é muito importante poder fazer uma bateria de exames nela Pra ver se ela tá com o pâncreas funcionando ok Se ela tá conseguindo fazer toda a questão de digestibilidade dela, né O trato digestivo dela ok também Por quê? Porque a coprofagia pode ser um problema que ela não tá conseguindo aproveitar todos os nutrientes que ela tá comendo Passa e ainda assim se torna interessante, ela vai lá e come de novo Isso pode ser um problema Então é legal dar uma verificada com o veterinário Examezinho de sangue resolve isso aí rapidinho Tá? Se for esse o problema Se não for esse o problema, o que é muito importante? A questão de não ter uma frequência, uma rotina de alimentação ok De você colocar lá, não comeu, eu tiro e guardo Ela vai continuar com esse sintoma Às vezes de querer buscar na própria comida Porque acaba sendo mais interessante Desculpa, nas fezes quer dizer que é mais interessante Do que a própria comida, olha que loucura Não é? Então a gente tem que mostrar pra ela também que não pode Tá? Então assim, coisas importantes Montar uma rotina bem estruturada Vai servir sete horas da manhã Que horas vocês dão a primeira comida? Sete Coloquei sete horas da manhã Até sete e cinco tem que comer E eu não vou mais dar na boca E eu não vou mais ficar olhando Eu coloquei e fui fazer minhas coisas Deu sete e cinco Voltou lá, não comeu Pego Guardo de novo na ração No saquinho de ração E vai ficar sem comer o café da manhã Almoço, meio dia Mesma coisa Coloco lá, meio dia Deu meio dia e cinco Não comeu Guardo Deu a janta Oito horas Sete 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 e meia Coloquei Deu sete e cinco Não comeu Guardo Eu garanto pra vocês Ela vai voltar a comer com uma naturalidade gigantesca No máximo em dois dias E comer de verdade Com gosto Porque pra ela hoje tá muito bonitão, né? Não come Eu estrago um pouco Porque eu dou um monte de coisa Então Mas não tem problema nas coisinhas O importante é que ela aprenda a comer Coloquei a ração lá Não comeu Zero Se você continua dando comidinha nos intervalos Ela fala assim Ah, tá bom Não vou comer a ração Coma a bolachinha Coma a maçãzinha Coma a bananinha E a ração mesmo Ela não vai comer Quem que aparece no final da história? Coprofagia Vontade de comer as próprias fezes Também Pode ser um dos sintomas Tá? Fora o fato que ela não vai respeitar Nem a comida Nem vocês Não é? Pô, colocou a comida na cara dela Não comeu Não tá respeitando a comida Não tá respeitando vocês Que são os fornecedores de comida Né? Beleza Então Estruturar essa rotina alimentar Lembra que eu falei lá A rotina alimentar? Eu achei que tava mais ou menos ok Mas pelo visto não tá muito Então a gente precisa acertar um pouquinho mais Essa rotina alimentar Pra todas as outras rotinas Funcionarem também perfeitamente bem Sem dor de cabeça Então Então Eu acho que 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 Eu acho que